As primeiras fusões chegaram ao Pokémon GO. Necrozma fundido com Sogalé e Lunala já é uma realidade e já foram liberados num evento presencial que aconteceu no Japão, na cidade de Sendai. O que acontece é que muitas dúvidas surgiram depois da nova fusão ter chegado ao jogo, e eu tô aqui pra esclarecer todas elas. Pra começar, o evento começou no dia 30 de maio na cidade do Japão. Jogadores que jogaram à distância se utilizando de métodos ilegais acabaram participando aí no dia 29, né? Logo no finalzinho do dia, eu estava fazendo live no dia, então pude mostrar um pouquinho do que aconteceu pra vocês, inclusive garantindo as nossas primeiras fusões. Mas é o seguinte, durante esses eventos presenciais, o Necrozma esteve disponibilizado até mesmo pra ser feito à distância, com passos remotos. Então você que estava no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa ou em qualquer outro lado do mundo, poderia adentrar em algumas raids por convite, porém sem o Shiny liberado. Você não pode pegar um Shiny Necrozma caso capture ele. E também, você não ganha nada além do Shiny Necrozma e isso pra todo mundo. Vocês já vão entender um pouquinho mais pra frente. As pessoas que participaram do evento presencial receberam uma missão. Essa missão tinha a opção de escolher entre dois caminhos. O caminho do Duskmane e o caminho da Downwinds, que levava o primeiro caminho ao encontro com o Sogalel e o segundo caminho, o encontro com a Lunala. Junto com essa missão, você também tinha duas recompensas em energias. Ou mil energias solares, que é a energia pra fundir o Sogalel, ou mil energias lunares, que é pra fundir a Lunala. Dependendo do caminho que você escolheu, você ganha a energia respectiva pra completar a fusão. Dessa forma, encerrado a missão, você pode usar a energia e o Sogalel ou Lunala que capturou pra fundir com algum Necrozma. Uma dúvida que muita gente tinha levantado antes do evento acontecer era de quem seria o Ivy. E basicamente, não é uma mistura, não é o Ivy do Sogalel, é o Ivy do Necrozma. Se você tem um Necrozma 100% e fundir ele com o Sogalel, vai ser um Necrozma 100%. Muita gente disse que isso era óbvio e eu vou te explicar porque que isso parecia óbvio. Porque basicamente, rapaziada, isso aqui não é uma fusão. A gente só usa fusão porque juntou dois, mas na verdade isso é uma absorção. O Necrozma, ele é um devorador de luz. Então ele basicamente, ele absorve, ele devora o Sogalel e a Lunala. A Lunala representando a luz da lua. E o Sogalel é a luz do sol, então o Necrozma ele absorve. Então ele não deixa de ser o Necrozma. Ele agora é o Necrozma com a força do Sogalel. Por isso que se chama Necrozma Duskman. E a Lunala, Necrozma Downwinds. Então continua sendo o Necrozma, então por isso o Ivy dele permanece. Então foque em encontrar o Necrozma de qualidade. Porque ele vai ser uma fusão pra você e vai ser pra sempre. Como assim? As fusões, diferente das Megas Evoluções, elas são pra sempre. Se você fundir um Necrozma e um Sogalel, ele vai ficar fundido até que você decida desfundir. E aí vem um ponto muito importante desse vídeo. Não aperte o botão de desfundir. Olha, eu não posso dar total certeza pra vocês, isso pode mudar depois de um tempo. Mas a fusão, quando desfeita, você perde a energia utilizada. Então se você gastou mil energias lunares, você vai perder as mil energias lunares e agora você vai ter um Necrozma e uma Lunala separados. Agora se você fundir uma vez e quiser deixar eles pra sempre, você pode deixar pra sempre. Pelo menos isso é o que tá acontecendo agora. Pra você que participou de algum evento presencial e capturou um Necrozma com um fundo de cartão postal, quando você fundir o seu Necrozma, ele vai se manter como cartão postal. Um outro ponto muito interessante também, é que a Lunala e o Sogalel, eles não tem forma Shine liberada. Porém, se na hora que você for fundir, você fundir um Necrozma Shine com um Sogalel normal, ele vira um Sogalel Shine. Tipo assim, tecnicamente ele vai virar um Necrozma Shine. Só que o Sogalel ele também vai mudar de cor, ele fica um pouquinho diferente, ele fica meio rosadinho. E eu achei isso sensacional. Então tipo assim, não vai ficar tipo, com a armadura do Necrozma Shine e o Sogalel branco. Não, não, ele vai ficar totalmente Shine, tá guys? Então isso eu achei muito maravilhoso também. Então você pode meio que transformar o seu Sogalel e a sua Lunala em Shine. Mais ou menos, né? Porque o Sogalel Shine, ele é vermelho. E o Sogalel na fusão Shine, ele fica meio rosa. Então tipo, não muda muito. Mas é tipo que como se o Sogalel tivesse uma forma alternativa Shine, que você pode controlar pra transformar ela. Porque querendo ou não, guys, fica muito nítido que aquilo ali é um Sogalel com a armadura de Necrozma e ali é uma Lunala com a armadura de Necrozma. Então tipo, os Pokémons, eles ainda estão ali na sua forma e corpo, entendeu? Então é meio que uma variante de cor quando eles colocam a armadura Shine. É basicamente, eu acho que vocês entenderam, né rapaziada? Uma coisa interessante é que essas fusões Shine com o fundo de cartão postal vão se tornar coisas raríssimas. E se você quiser ganhar um Pokémon com fundo de cartão postal, você dá no lugar certo. Porque rapaziada, ao longo dos próximos dias, a gente estará sorteando um Necrozma com fundo de cartão postal. Porém, esse sorteio será para o clube de membros. Então se você faz parte do clube de membros do canal, você pode ganhar um Necrozma com fundo de Sendai. Também iremos atrás do Necrozma com fundo de Madri. Então terão muitos sorteios acontecendo que serão feitos para os membros. Então se você quiser virar membro do canal, o botãozinho de aderir está aqui embaixo ou vai ter um link na descrição para você clicar e virar membro direto. Fora que os top doadores de gifes de membro da nossa live também vão ganhar alguns prêmios e alternativos. Eu não sei se vai ser o top 10, se vai ser o top 5, mas existem duas pessoas que já ganharam e elas não estarão participando desse top 10 porque eles são os maiores apoiadores de todos os tempos. Eu não falei com eles ainda, mas se eles estiverem vendo esse vídeo, Morganinha e Jonas já tem um Necrozma com fundinho de Sendai garantidos porque eles vão ganhar de presente, obviamente, se eles quiserem, né? Por terem apoiado tanto o canal. Eles mandaram muito gift membro, ajudaram muita gente a virar membro e ajudaram muito apoiando esse canal. Então eles vão ganhar esse presente. Se você quiser ganhar também, o link está aqui embaixo para você virar membro do canal. Beleza? Agora vamos continuar, guys. Você deve estar pensando Calma, a Pokemon Go Fest global acontece no dia 13 e 14 de julho. E por que global? Ela vai estar disponível no mundo todo. Então se você estiver na esquina da tua casa, vai estar rolando o raid de Necrozma. Então você vai poder participar globalmente, dependendo do lugar onde você quiser, de onde você estiver. Porém, vai ser só no dia 13 e 14 de julho. Porém, no dia 13 não vai ter as fusões. A partir do segundo dia de Go Fest, será focado nas fusões. Então no segundo dia você vai focar aí nesse Pokemonzinho maravilhoso. Olha assim, o sol até me abençoou aqui por passar essa informação legal para vocês. Basicamente, rapaziada, quem tiver um ingresso comprado vai receber uma pesquisa especial da mesma como do pessoal que participou dos eventos presenciais, né? Nessa pesquisa você vai escolher dois caminhos que vão te render encontros com o Sogalel ou o Lunala e também vão te render energias para a fusão. Então isso aí para quem tem o ingresso, aquele ingresso que você ganha o Machado na missão e tudo mais. Ele também vai te dar a fusão. Para você que não tem ingresso, vai ter uma alternativa, porém um pouquinho mais difícil. Para você que não tem ingresso, vai ter uma pesquisa gratuita onde você vai ter um encontro com o... Sogalel! Não! Com o Cosmog, cara! Você vai encontrar o Cosmog. Para quem tem o ingresso pago, vai encontrar direto o Sogalel ou o Lunala já evoluído. Para quem não tem, vai encontrar o Cosmog. Então, mano, tem que... Você tem que pensar bem se vale a pena para você comprar o ingresso ou não, mas vai ter como conseguir de graça. Só vai ser um caminho um pouco mais longo. Além disso, eu pesquisei e eu não sei se ainda está 100% de certeza, mas, ao que parece, as fusões de Necrozma e Sogalel e Lunala e Necrozma estarão disponíveis nas raids, tipo uma Mega Raid, sabe? Vai ter uma raid lá da fusão. Você derrota a fusão, captura a Necrozma. Isso aí eu fiquei um pouco confuso. Tipo assim, tem a fusão, tem o Necrozma e o Sogalel. Você derrotou. Fica só o Necrozma e o Sogalel fugiu. Isso eu não entendi muito bem. Mas eu acho que é isso. Você vai capturar o Necrozma e ele vai estar podendo ser Shiny durante a Pokémon GoFest Global para todo mundo. O mundo inteiro vai ter Shiny e Necrozma. E, obviamente, você também vai ganhar as Megas Energias para poder fundir os seus Pokémons. Lembrando, escolha bem qual Necrozma você vai fundir, porque você fundiu uma vez, ele fica ali para sempre. A não ser que você desfaça a fusão, mas aí você perde energia e tal. Então, tipo assim, prepara uma fusão para tu fazer e ficar para sempre. Uma dica. A Lunala fundida com o Necrozma é o Pokémon normal mais forte do jogo. Se a gente desconsiderar as Megas Evoluções, por exemplo, o Mega Rayquaza, a Lunala misturado com o Necrozma é o Pokémon mais forte do jogo. Está amassando no PVP, porque essas duas fusões ganharam dois ataques muito importantes. O Sogalel fundido com o Necrozma tem um ataque Sunsteel Strike. E a Lunala fundida com o Necrozma tem um ataque Um Guest Bean Strike. É basicamente esse aí o ataque. Esses ataques estão muito fortes e colocou o Necrozma Dunwings, que é a fusão da Lunala, em sétimo lugar no ranking do PVP. E o Necrozma Dusky Mane, que é a fusão com o Sogalel, está no décimo quarto lugar. Então eles estão muito fortes no PVP, estão sendo muito usados. E, obviamente, Master League, dá, guys? Master League é onde eles estão brilhando muito. Os Pokémons estão insanos. Lembrando, as fusões não podem ser trocadas, transferidas ou jogadas para o Pokémon Home. Você tem que ficar com ela de qualquer jeito, a não ser que você desfaça a fusão. E uma coisa importante é que isso já traz muita informação para a gente sobre as próximas fusões, que é de Kyurem Black e Kyurem White. Para você que não sabe, existem mais três Pokémons que se fundem, que é Zekron, Kyurem e o Hashron. Esses três Pokémons se fundem. Na verdade, o Hashron e o Zekron se fundem com o Kyurem, o que já deixa claro para a gente que provavelmente o IV vai ser o do Kyurem. Então, se você fundir um Hashron e um Zekron, ele vira um Kyurem. Então, basicamente, para vocês ficarem atentos, que uma hora vai vir esse evento também, e vai ser sensacional essas fusões de dragão. Rapaziada, eu espero que tenha sido claro, espero que tenha respondido todas as perguntas de vocês. Se você quiser deixar mais uma pergunta, os comentários estão aqui embaixo. Muito obrigado a você que assistiu. E se quiser ganhar um Necrozma com fundo de algum lugar, fundo de cartão postal que é raríssimo, você pode simplesmente virar membro do canal e colar com a gente na nossa comunidade, que vai estar incrível. Lembrando que lá por volta do dia 12 e 13, estarei ao vivo fazendo a Pokémon Warfest em Madrid. Estamos juntos, minha rapaziada. Muito obrigado por ser que vocês fostam até aqui. Adoro, me despeço. E nessa, valeu, falou. Tchau. Tchau.